Obrigada, Guadalajara, que saudade. E agora para a imbana danada, gozerão, gozerão, Renata Arruda. Boa noite, garanhuns. Que prazer estar aqui. Eu estou muito cansada do peço da minha cabeça, desses dez anos passados, presentes vividos entre o sonho e o sol. Eu estou muito cansada de não poder falar palavras sobre essas coisas sem jeito. Eu quero uma balada nova falando de produtos e coisas assim. De mar e de luar, de ti e de mim, um cara tão sentimental. Eu quero uma balada nova falando de produtos e coisas assim. De mar e de luar, de ti e de mim, um cara tão sentível. Eu quero a sessão de cinema das cinco pra beijar a menina. Me levar a saudade na camisa, toda suja de bagulho. Eu quero a sessão de cinema das cinco pra beijar a menina. Me levar a saudade na camisa, toda suja de bagulho. Eu estou muito cansada do peço da minha cabeça, desses dez anos passados, presentes vividos. Eu estou muito cansada do peço da minha cabeça, dos dez anos passados, presentes vividos. Eu estou muito cansada de não poder falar palavras sobre essas coisas sem jeito. Eu quero uma balada nova falando de produtos e coisas assim. De mar e de luar, de ti e de mim Um cara tão sentimental Eu quero uma balada nova Falando de produtos e coisas assim De mar e de luar, de ti e de mim Um cara tão sentimental Eu quero missões de lema Das cinco pra beijar a menina E levar a saudade na camisa Toda suja de batom Eu quero a sessão de cinema Das cinco pra beijar a menina E levar a saudade na camisa Toda suja de batom Quero ouvir vocês! Eu quero a sessão Pra beijar a menina E levar a saudade na camisa Toda suja de batom Eu quero a sessão de cinema Das cinco pra beijar a menina E levar a saudade na camisa E levar a saudade na camisa Toda suja de batom Toda suja de batom Da-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-